Fala aí gurizada, mais um videozinho diretamente de pelotas galera, fio grande do sul, chovendo, agora não mais tão chovendo, galera hoje já choveu, já parou de chover, já deu sol, tá uma loucura, estou todo vestido aqui, fardado para chuva, capa de chuva, calça, essas botas horrorosas, com as botinhas galera, que não são para chuva, mas é uma botinha que não entra água, né, e cara, eu perco completamente a sensibilidade, olha só, olha isso cara, que massa. Bom galera, voltando ao que interessa, galera dia 27, hoje é dia 29, dia 27 eu completei aí 5 meses de habilitado, 5 meses para Tenerê, 10 mil quilômetros rodados em 5 meses, uma média aí de 2 mil por mês, e o que que eu tenho a dizer galera? Muitíssimo feliz com a moto, não tive até o momento nenhum contratempo sério com ela, né, eu já derrubei ela 2 ou 3 vezes, lá no início, primeiro mês, nunca caí, nunca tive pane mecânica nela, exceto na viagem da Serra do Rio do Vasco, que escapou a corrente, e relaxamento meu, já troquei o pneu dianteiro, fiz uma revisão quando eu peguei, ela estava boa, mas eu fiz porque eu estava inseguro, vou fazer mais uma revisão agora, assim que virar um mês, galera, porque ela fechou 10 mil, né, vou pedir para eles lubrificarem todo o... toda a balança traseira, porque está fazendo barulho, e aí eles desmontam tudo e já lubrificam tudo o que for possível. Galera, uma moto excelente, 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 todo mundo fala, ela tem seus vícios e defeitos, ela tem, galera, né, eu acho que ela poderia ter uma relação de marchas melhor, principalmente para a cidade, né, você dá um tirinho e quando vê já está em 5ª marcha, e é isso. O motor dela vem bastante barulho, né, do motor, por causa desse buraco aqui, então o motor vem, né, direto no piloto, às vezes isso atrapalha, mas de resto, galera, é só alegria. Banco! O banco é cansativo, tem que trocar o banco para viajar, isso aí todo mundo comenta e é fato. Banco, no máximo umas 2 horas e o cara já está cansado. Então tem que botar um banco nela, né, é um investimento, né, botar um banco de pedrinho, né, tem que botar e é gasto, é gasto que vai vir aí em função das características da moto, né. Olha aí, ó, está chovendo de novo, galera. Não mais, apaixonado pela moto, galera, não quero trocar, cara, tem que subir, subir de nível, mas não penso em fazer isso tão cedo, cara. É muito boa essa moto e eu uso ela na cidade, não adianta. Se fosse só para viajar, só para viajar, beleza, mas lá na cidade eu acho que ela é excelente. Já era. Tom Naario, inscrito aí no canal, acabei de me inscrever no canal dele, relaxamento meu que não tinha me inscrito, já tinha visto o vídeo do cara. Falando que a gente tem coisas em comum, realmente, cara, o Tom também começou aí, galera, e começou, né, de primeira já com uma 250, mesma coisa que eu fiz, também com uma Tenerê, então não vai te arrepender, meu velho, não vai. E parabéns aí por ter pego uma moto zero. Queria ter pego zero, mas eu achei que não valia a pena gastar tanto dinheiro com uma moto, cara. Mas enfim, o Tom aí está com a Tenerê, eu tenho, eu vi um vídeo dele, acho que é recente, eu acho que é um mês atrás, a gente nota que ele está bastante inseguro, eu me vi assim, cara, eu olhei o teu vídeo e pensei, bah, eu fiz isso. Mas cara, com o tempo, o tempo ensina, cara, logo logo tu vai estar aí de boas com a moto. Eu acho que eu não piloto bem ainda, tá, 5 meses, mas eu acho que eu já piloto muito diferente do que eu pilotava no início, então eu fico feliz com isso. O que mais que eu posso falar, galera, eu acho que é isso. Já fui a vários lugares com ela, fiz excelentes amizades, tem isso, né, com a moto, cara, você faz muitos amigos, galera. Eu acho que o pessoal que anda de moto é bastante solidário, eu aprendi muito também a cuidar, quando eu estou dirigindo o carro, a cuidado, como motociclista, pensando que agora eu também sou um. Várias amizades aqui pelotas, bastante expectativas aí pro futuro, de novos passeios, novos lugares. Cara, é tudo de bom, cara, é tudo agradecer a motociclista aqui, né, agradecer a vocês que são inscritos aí no canal, o pessoal que participa, né, já me deram dicas de como andar, de como não andar, de como não andar, do que fazer, do que não fazer. Bom, galera, é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos vocês, como sempre, a gente volta a se falar aí no próximo vídeo. Nosso passeio do dia 27 ficou dia 10 de junho, então até lá eu não sei se eu vou ter vídeos, mas enfim. Valeu e até mais! E aí